Vou deixar um grande abraço aí pra Matheus, do Cameramê. Que preconceito é esse, minha filha? Quem disse que menino novo não dá no couro? O meu filho tá chegando aí e vai mostrar que o lugar de sentar é no colo do pai e no colo do filho também, né? É isso, meu filho? É sim, meu pai, eu gosto muito. É assim, ó. Recava, pra que brincar, né, banda? Eu sou interino. Pai já me ensinou e tô vivendo com contêineros. Eu sou interino. 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 Uma seita no colo de água, outra seita no colo do Dudu Meu filho você tem quantos anos? 10 anos meu pai E já quer botar as meninas pra seitar? Foi o senhor que me ensinou Se apresentei pras meninas como é seu nome meu filho Diabo Safadinho E eu sou o Dudu Safadão Essas meninas tem que aprender que o lugar de seitar é no colo do pai E no colo do Dudu também É isso meu filho É sim meu pai, eu gosto muito Meu pai já me ensinou e também ficou contente Pra que ficar nervada sou experiente Meu pai já me ensinou 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 Um acerta no colo de Dudu. Valeu meu câmera, abração pra todo aí que tá lá na escola, tá ligado?